Você sabia que pode gravar vídeos de webcam usando o VLC? Saiba mais logo após a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia. Eu sou o Augusto e neste vídeo você vai aprender a gravar vídeo da webcam usando o VLC. E se você gosta desse assunto, deixe seu like, aproveite, vá para a frente do computador e vamos gravar esse vídeo da webcam usando o VLC. Agora, eu vou abrir o VLC. Com o VLC aberto. Agora, eu vou vir aqui no menu Mídia. Depois, abrir dispositivo de captura. E agora, eu vou escolher qual o dispositivo que eu vou fazer captura. Onde está a minha webcam. Aqui no modo de captura, ele vai ficar Direct Show mesmo. Aqui, no nome do dispositivo de vídeo, clico no padrão, escolho a webcam. O dispositivo de áudio, posso deixar o padrão ou posso especificar um outro. E agora, uma parte importante, é essa daqui de opções avançadas. Aqui em opções avançadas, eu vou ter que escolher a proporção do vídeo. Aqui, eu vou deixar uma imagem, onde ele mostra mais ou menos o tamanho da proporção. Então, aqui, 4x3 é a TV, a TV antiga. 16x9 são essas TVs novas, widescreen. E o 21x9, que é o tamanho da tela de cinema. É claro que essa configuração, ela vai depender também, da sua webcam ter essa capacidade de captura nesses tamanhos aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar aqui, então, para 16x9. E essa webcam que você está usando, permite. E aqui, eu vou escolher a taxa de quadro de entrada de vídeo. Bem, aqui, ela sincronizou perfeitamente a minha fala, o movimento, o gesto da minha boca com a fala, em 25 quadros por segundo. E esse valor, você pode estar realizando o teste, antes de você utilizar, começar a gravar. Bem, nenhuma das outras opções aqui, eu vou mexer. Clico OK. E o mais importante. Cliquei OK. Não mexo mais, tá? Por quê? Se eu clicar em opções avançadas de novo, ele perdeu a configuração. Aí, tenho que refazer a configuração. Clico OK. E agora, clico em Reproduzir. A partir desse momento, ele abriu a webcam. Eu já estou com acesso à webcam. Aqui, ele está diferente, porque ela não está diretamente nele. Por isso que ele está um pouco diferente. Bem, feito isso, eu venho aqui nesse botão. De gravar para poder fazer o procedimento. Ele tem um outro lugar. Aqui, ó. Se o botão gravar não estiver aparecendo, aí você seleciona aqui, ó. Controles avançados. Então, é exibir. Controles avançados. Aí, clico em gravar. E, a partir deste momento, tudo o que está saindo aqui na câmera, está sendo gravado no seu computador. Beleza. Eu acho que já está pronto. Aí, agora, eu posso parar. Pronto. Bem, agora, vou abrir a pasta, né, com... aonde está a gravação. A pasta, ela está aqui, ó. Na pasta vídeo. Então, eu vou colocar aqui. E... Deixa eu ver se o microfone, ele vai estar capturando o... o áudio que eu estou usando aqui para gravar. Não sei se deu algum conflito. Só testando aqui. Então, bora testar. Tá. Ele gravou o contrário porque a câmera está ao contrário. eu vou utilizar uma outra webcam aqui. Ela é ruim. A qualidade dela não é boa. Mas, dá para você ver. Então, ó. Arquivo, mídia, abrir dispositivo de captura. Então, eu vou aqui na outra webcam. Então, fazer as alterações. operações. Beleza. Vou reproduzir. Deixa eu gravar, né? Pronto. Agora, eu vou parar. Vou abrir o vídeo. Opa. Tá vendo? Aí, com a webcam gravando na posição correta, o vídeo vem na posição correta. Aprender a gravar o vídeo da webcam pelo VLC, abre mais um leque de opções para você usar quando precisar gravar vídeos. E agora que você aprendeu a gravar vídeos da webcam usando o VLC, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aproveite e compartilhe com seus amigos. No card acima, deixe uma playlist relacionada ao assunto. Por esse vídeo é só. Espero ter ajudado. Agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.